O SBT Verão mistura prestação de serviços, música e diversão. O SBT percorre as maiores cidades do Oeste e Noroeste Paulista. Presidente Prudente, Arassatuba, São José do Rio Preto, aproveitado o DNA de cada uma delas para realizar um evento para a comunidade. Os serviços disponibilizados gratuitamente para a população são os mais diversos, como a carreta de mamografia do governo do estado, nutricionistas, dermatologistas, aferição de pressão, teste de glicemia, assistência jurídica, corte de cabelo, maquiagem, massagem, doação de mudas, adoção de animais, orientação em relação à prevenção de doenças, zumba, DJ, bandas e duplas locais e para a criançada, palhaços, pintura facial, brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce. É um mega evento do bem que faz sua marca se aproximar do consumidor. Somando os eventos realizados nas três praças, o público passa de 15 mil pessoas. A entrega comercial contempla TV, web e arena. SBT Verão, sua marca presente na estação mais quente do ano.